Muito boa tarde! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana. Pra você que tá grudadinho aí na TV Gazeta, que acompanhou todas as mudanças realizadas na semana passada, te convido a curtir o programa junto com a gente até o final, agora em novo horário. Entramos todos os dias agora, a partir do meio-dia e trinta. Então a gente tem aquele encontro marcado no seu horário de almoço pra você ficar junto com a gente. E eu te garanto, você não vai se arrepender. Só pauta bacana pra gente aprender mais sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre atividade física, sobre tudo que a gente precisa resgatar na nossa vida e no nosso dia a dia, pra gente ser mais feliz. Tem como ser melhor? Mas tem, tem sim, porque tem muita coisa boa hoje. Sabe o que a gente vai ter no Você Bonita desta segunda? Ah, antes de tudo, quero saber como foi sua Páscoa. Escreve pra gente como foi seu final de semana. Comeu muito chocolate? Hum, comeu, né? Todo mundo comeu. Vocês comeram, meninos, muito chocolate? Hum, Luciano Lucas comeu. Evair, eu acho que comeu uns cinco chocolates, pelo menos. Mas é o seguinte, sem culpa, tá? Vamos começar segunda-feira com um pouquinho mais de controle, um pouco mais de equilíbrio, mas a gente tem pauta de alimentação hoje. No final do programa, sabe o que a gente vai fazer? Ao invés de hoje darmos uma receita de suco, a gente vai falar sobre vários sucos. A gente vai mostrar aqui as calorias das frutas, dos sucos, o que a gente pode unir, que fruta que combina com qual outra fruta, pra dar um sabor legal e pra que você saiba, antes de tudo, as calorias desse suco, pra você não exagerar. Porque tem suco que a gente acha que é só saudável, mas quando a gente vai ver, é super calórico. Então espere, porque no final do programa a gente vai bater um papo sobre sucos, pra tirar todas as dúvidas, pra que a gente faça a escolha certa das frutas, né? Ah, tem ainda? Ah, vocês vão adorar. Vocês pediram muito pra que a gente tivesse um quadro de transformação no Você Bonita. E vocês foram atendidos. Agora a gente tem um quadro de transformação muito bacana. Eu vou passar depois pra você todos os detalhes. A partir de amanhã, a gente vai ter um espaço no nosso site pra você se cadastrar, vai mandar sua fotinho e você pode participar de um quadro de transformação aqui do nosso Você Bonita. Então aguarde que vocês não têm ideia o que nós aprontamos. Transformamos uma pessoa em outra pessoa, praticamente. Ficou lindo, ficou um arraso. Vocês vão acompanhar tudo isso ao vivo, porque já que agora a gente tem quadros novos, esse vai ser um quadro que eu tenho certeza que você vai amar, vai querer participar e que vai ser um quadro de sucesso aqui no nosso Você Bonita. Ah, ainda hoje, antes da gente começar a nossa primeira pauta, quero te convidar também pra conversar com a gente sobre uma pauta de lesões. Sabia que muitas vezes a gente acaba adquirindo algumas lesões sem fazer nada? A gente tá em casa, andando aí, pegando alguma coisa ou guardando alguma coisa e de repente vem uma lesão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a falta de atividade física vai deixando o nosso corpo um pouco fraco e aí as lesões acabam aparecendo mesmo. Então a gente vai conversar sobre as principais lesões adquiridas no dia a dia e também em algumas atividades físicas. Então não sai daí que esse papo vai ser muito bacana. Mas abrindo Você Bonita dessa segunda, a gente vai falar de alimentação saudável e a gente vai falar dos benefícios dos alimentos integrais, da farinha integral. Agora, sabe o que eu achei muito legal? Quando a gente vai falar de alimentos integrais, tem muita gente que tem dúvida no seguinte aspecto. Será que os alimentos integrais engordam menos do que aqueles alimentos que tem a farinha branca? A gente vai saber tudo isso agora com a minha convidada que vem a primeira vez ao programa, Natália Dourado, que é consultora de alimentos. Seja bem-vinda. Tudo bem? Prazer em recebê-la. Olha, eu amei. Já tinha um tempo que a gente queria fazer essa pauta no programa pelo seguinte. Quando a gente conversa aí e, enfim, até vai saber um pouco mais os hábitos das pessoas, as pessoas não têm o hábito da farinha integral. As pessoas têm o hábito da farinha branca. Mas é uma questão de hábito, não é? É uma questão de hábito e de você trazer desde, de repente, pequeno, com seus pais ensinando como que deve ser e consumir desde pequeno mesmo, entendeu? Então, as pessoas na escola, a gente não encontra isso, né? Então, um adolescente, uma criança, eles não estão acostumados a comer alimento integral, né? Então, isso vem desde pequeno, mas ainda dá tempo de mudar. Todo mundo deve consumir o alimento integral. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de alimentos que possuem aí esses benefícios da farinha integral. Vamos começar falando do pão, porque eu acho que o pão é o nosso de cada dia. A gente não abre mão de comer um pãozinho. Isso, todo mundo come. Esse aqui que a gente colocou é um pão integral, ele é um pouquinho mais elaborado, ele tem até aqui uma farinhazinha e tal, para ele ficar mais bonito. Mas a gente encontra no mercado diversas apresentações desse pão integral. Tem o pão de forma, já tem até o pão francês integral. Isso, o pão francês. Qual o benefício da gente trocar, então, o pão francês normal, aquele branquinho de farinha branca, pelo pão francês, ou qualquer pão que tenha farinha integral? Eu acho que primeiro é bem importante a gente explicar, Carol, o que são os alimentos integrais, né? Então, o alimento integral é aquele produto que não passou por nenhum processo de refinamento. Então, é um processo químico, onde você acaba retirando uma película que tem em volta do produto, do alimento, e essa película é o que protege para você não tirar as fibras, as vitaminas, os minerais. Então, esses pães integrais, além de ter uma farinha integral, ele ainda conserva mais vitaminas, minerais e bastante fibra, né? Que esse é o forte dos alimentos integrais, a quantidade de fibras para diversos benefícios que a gente tem para a nossa saúde. Então, quem tem problema de constipação, primeira coisa que tem que mudar na alimentação é para alimentos que tenham aí a farinha integral. Isso já muda muito. Muda muito, e a gente não pode esquecer, para quem sofre de prisão de ventre, né? Constipação, não pode esquecer da água. Porque a gente precisa da fibra, mas a gente também precisa de muita água para ter o efeito benéfico, né? A fibra, a laje, junto com a água, para você poder ter esse melhoramento aí do intestino. Para virar uma bola, né? Para virar uma bola. Senão, ele vira uma bolinha que fica grudada lá no nosso intestino e não sai. Isso, literalmente fica uma bolinha dura que vai incomodar, vai machucar. Então, assim, o efeito da fibra em excesso, sem um consumo adequado de água, pode trazer o efeito contrário, realmente. Agora, para a gente entender, a farinha integral engorda menos do que a farinha branca? Então, as pessoas costumam confundir muito que o alimento integral talvez seja menos calórico do que os outros alimentos. Às vezes, você vai ter menos calorias por causa de outros ingredientes, então, às vezes, não tem açúcar, o que deixa também mais saudável, mas, normalmente, possui um valor calórico ou mais alto ou igual aos outros alimentos. Então, qual que é o forte dos alimentos integrais? Realmente, é a questão das fibras. Você tem fibras, você tem vitaminas, você tem mais minerais do que os outros produtos. Então, você já tem esse efeito que te ajuda a emagrecer, te ajuda, consequentemente, a ir no banheiro, né? Nutre as nossas células, podemos dizer assim. Nutre as células, isso. A farinha branca não nutre nada ou nutre alguma coisa? A farinha branca, ela tem lá os seus componentes, né? As suas propriedades, é uma farinha enriquecida e tudo mais, mas ela não vai trazer todo esse benefício que uma farinha integral traz. Então, realmente, se eu trocar a farinha branca por farinha integral, eu vou deixar de ganhar algum nutriente? Não, pelo contrário. Você vai ganhar mais vitaminas, mais minerais e, consequentemente, você tem a reação das fibras, né? Olha que bacana. Agora, então, já que você já deixou bem claro que as calorias são as mesmas, deve ser consumido com equilíbrio, com cautela. Com cautela, assim como uma alimentação diária, ela deve ser equilibrada, aquelas principais recomendações da nutrição, então, comer de 3 em 3 horas. Agora, uma coisa legal da farinha integral, enfim, dos alimentos integrais, é que eles normalmente costumam ter um baixo índice glicêmico. E é isso que eu ia te perguntar. Então, explica pra gente. O que é baixo índice glicêmico? Quando o produto, ele vai liberar o alimento, ele vai liberar glicose no seu sangue de forma mais lenta. Então, isso vai garantir uma energia prolongada e você não vai sobrecarregar o seu pâncreas pra produzir muita insulina. Então, ao contrário dessa farinha branca, que faz com que a gente tenha que produzir muita insulina, porque é uma liberação de açúcar no sangue imediata. E muito brusca, né? Muito brusca. No caso das integrais, isso não acontece. E aí, não aumentando esse índice glicêmico, então a gente não tem tanto açúcar no sangue. É mais ou menos isso. Isso mesmo. Você não tem tanto açúcar no sangue. Fora que as fibras dos alimentos integrais, o que elas fazem? Elas atrapalham a absorção de gordura, moléculas de gordura, e moléculas de açúcar também, de glicose. Então, as fibras, você pode dizer que elas contribuem pra prevenir uma possível, pra quem já tem uma tendência, uma possível diabetes, porque você não tá sobrecarregando o seu pâncreas, vai estimular pra liberar a insulina. E você também contribui aí pra outras prevenções de doenças cardiovasculares. Então, ela atrapalha mesmo, né? A absorção de gordura. Que legal, isso eu não sabia. Então, é bem bacana as fibras. Gente, a farinha integral é absolutamente tudo. É. Não dá pra tirar da alimentação, ou mesmo um dia ou outro e comer de vez em quando a farinha... Não, tem que comer todo dia a farinha integral. Todo dia a farinha integral. E as outras opções também, que a gente hoje em dia tem muita opção, que não só a farinha de trigo, mas, por exemplo, o arroz integral. É isso que eu ia te perguntar. A gente tem aqui, tem um arrozinho aqui, ó. O arroz integral. Tem gente que torce o nariz, mas eu acho ele mais gostoso que o arroz branco. Ele é mais gostoso e você pode incrementar bastante o arroz integral, pra quem quer mascarar aquele resíduo, porque ele é um pouquinho mais durinho, mas aí também você cozinha mais. Então, tem um segredinho pra cozinhar o arroz integral? Tem, você tem que colocar... Quando ele tá secando, você coloca um pouco mais de água novamente, fecha, abafa e deixa por mais um tempo. Então, o arroz integral acaba demorando um tempo maior pra cozinhar, pra ficar um pouquinho mais molinho, né? Então, a dica é muito boa, porque às vezes a gente acha que ao mesmo tempo, quando vai experimentar, é claro, ele fica mais durinho. E a gente acaba não gostando. Mas então, é só deixar um pouquinho mais... E ele é um pouquinho mais durinho, cara, justamente por causa dessa película que não é retirada, no processo de refinamento do arroz branco. Então, é aí que tem mais fibras e acaba ficando mais um pouquinho durinho, mas você tem todos os benefícios, né? Muito bacana. Mas qual a quantidade de área de consumo desse arroz integral, pra gente não exagerar? Bom, aí vai variar de pessoa pra pessoa, uma criança ou um adolescente também pode comer esse arroz integral, mas aí, de acordo com o perfil de cada um... Assim, o máximo? O máximo... Por refeição? Por refeição, umas quatro colheres de sopa, cinco. Vai depender muito mesmo da estatura, do peso dessa pessoa. Tá, então, pra gente ter uma ideia aí, são quatro colheres de sopa rasas, né? Não é aquela colher também imensa. Isso, rasa. E aí, a gente tem que lembrar que se for um atleta, né? Se for um praticante de atividade física, ele precisa de mais, realmente... Porque é carboidrato. Porque é carboidrato, mas é um carboidrato de boa qualidade, né? Que a gente chama de complexo. Pode comer à noite? Pode comer à noite, porque a gente precisa de carboidrato à noite também. É, a gente precisa? A gente precisa. Eu sou daquelas que eu olho e falo assim, hum, se a semaninha eu preciso perder dois quilinhos, acho que eu vou cortar o carboidrato pelo menos à noite. Tá errado? Tá errado. Tá errado, gente. Preste atenção. Tá errado, porque você vai deixar o seu organismo sem energia por um tempo prolongado, que é o seu sono, né? Tá. No horário que você dorme, então, talvez você esteja estimulando o seu pâncreas a produzir mais insulina. Entendeu? Então, porque durante a noite você tem esse processo e aí você pode gerar todo um processo de resistência à insulina. Entendi. Então, se a gente oferecer para o organismo um pouco de carboidrato integral, já não vai ter essa bomba de produção de insulina. Isso, então aí você vai liberar a energia mais lentamente durante a noite. Tá, gradativo. Bem gradativo, que vai te ajudar a manter níveis bons de glicemia, né? Fantástico. Então, não pode tirar o carboidrato da noite, mesmo que você não vá fazer uma atividade física. Ele tem que estar presente na alimentação. Ele tem que estar presente. E o arroz integral, ele também tem bastante vitamina do complexo B. Tá. O complexo B é super importante para o seu sistema nervoso, para você dormir bem, para você manter todo o seu metabolismo ativo durante a noite. Então, é um alimento bem necessário e super importante para a gente ter na alimentação diária. Troquem a partir de hoje. Tá almoçando agora, agora nosso programa em novo horário. Horário de almoço. Você olhou para o seu prato, viu que não tem ali o arroz integral? Faz o seguinte, não dá tempo mais para hoje? Para amanhã, ou pelo menos para hoje à noite. Até porque hoje a gente sabe que existem várias marcas e a gente pode escolher aquela que a gente gosta mais. Com certeza. Não é verdade? Só para a gente fechar, aqui a gente tem um exemplo da linhaça, que a gente já pôde falar algumas vezes no programa, e os biscoitos. A gente quis trazer os biscoitos, porque hoje já existem os biscoitos integrais, porém a gente tem que ter algum alerta quando for escolher esses biscoitos? Olha, normalmente os biscoitos integrais, eles também têm essa boa quantidade de fibras. E aí você tem que lembrar também do valor calórico. Então, porque ele é integral, então eu vou comer dois pacotes desse o dia todo. Não pode, não pode substituir refeição. Então, esses cookies, eles são ótimos, né? Cookies, biscoitos, essas rosquinhas, são ótimos para incrementar, né? Para completar a sua alimentação entre os lanches, entre as principais refeições. E de repente à noite você vai para a escola, vai para a faculdade, está correndo. Então é uma ótima opção, né? Uma opção saudável. Olha, que bacana, gostei. Então, um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã, até para que a gente consiga variar esses lanchinhos, para não ficar aí com... O integral de sempre. É, uma refeição monota, um farelo, né? Então, isso também utilizam bastante. Uma fruta com a linhaça, uma fruta com a quinoa, com o amaranto, que são grãos integrais também, que tem todo esse benefício. Eles são grãos integrais? São grãos integrais, aí você encontra na forma de farinha, na forma de farelo, no próprio grão. Então, assim, tem diversas opções e não só a farinha integral, né? Maravilha, adorei. Gente, vocês viram que aula Natália volta, né, Natália? Volta, com certeza. Até porque, eu vou dizer um negócio para vocês, mudar a alimentação não é fácil. Quando a gente tem aí as dicas, a gente fala, ah, não, vou tentar, e às vezes o sabor não é aquele sabor que a gente está acostumado, mas tem que tentar. Porque depois que você começar a se acostumar e a gostar, virar um hábito, para o resto da vida você garantir uma alimentação saudável. E isso, ninguém tira da gente. É verdade. Não é verdade? Depois você adquire aquele hábito bacana, sua casa, você abre a geladeira ou abre o armário, só tem ali produtos de qualidade. Isso que eu acho fundamental. E uma pauta como é? Para a família, para os filhos que vão nascendo, para os amigos que frequentam a sua casa, vão sempre comer alguma coisa saudável. Isso é muito legal, parabéns, viu? Eu vou passar para vocês o agradecimento especial, a marca Jasmine, o site é o www.jasminealimentos.com.br que mandou aí todas essas opções, então já tem no mercado, tem em casa de produtos naturais, já existem inclusive em supermercados. Não dá para perder a chance de deixar o nosso armário e a nossa geladeira mais saudável. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, ótima semana para você. Te espero. Venha logo, hein? Eu volto. Que eu adorei. É muito bom quando a gente tem alguém que explica super bem, né? Que deixe aí tudo de uma maneira simples, porque não é difícil. Mas quando a gente pega um bom professor, uma boa professora, a gente tende rapidinho.